O mais forte da educação para mim é que ela me possibilitou escolher o que eu queria. Eu nunca dei importância aos estudos, comecei a dar importância com 18, 19 anos. E eu estudei em escola pública a vida inteira. O que a gente fala em investimento na educação está sendo desleal, porque não tem dinheiro para mais nada. O orçamento da União não dá para fazer tudo o que se deseja. Se não houver dinheiro, aí não tem milagre. A gente ouviu muito em Brasília, né? Não temos dinheiro. Tem dinheiro. Tanto que tem um monte de dinheiro roubado, né? Não dá para responsabilizar o aluno pelo fracasso da escola. O aluno é a grande vítima da repetência, da evasão, da falta de estrutura. Ele é a vítima. A desigualdade ocorre no mundo todo. E isso tem que acabar. Minhas filhas não estudaram em escola pública, né? Por culpa da violência. Minha filha é médica. Ela, como a maioria da juventude, é de classe média, estudou em um colégio privado. Quando eu entrei na política, minhas filhas já tinham terminado o ensino médio. Então, estudaram em particular. Mas eu não tinha por que ser obrigado. Não tem ninguém ali em Brasília preocupado com educação. E cada um dá um ponto de vista para a educação com o que ele acha melhor e nos valores dele. Todos concordam que quem consegue acessar o ensino, a educação, evolui, contribui mais. Por que manter o povo sem acesso a isso? A educação com o que ele acha melhor e nos valores dele.